Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ai, o vídeo de hoje é tão querido, eu queria tanto, tanto, tanto esse iPhone desde quando surgiu boatos que ele ia lançar e eu já queria comprar mas aqui em Portugal não é assim tão simples de comprar um celular, né, igual no Brasil você vai na loja, divide e pá, tá pronto então eu demorei um pouquinho pra comprar, mas estou com ele em mão e eu vou abrir com vocês, na verdade, vou ser bem sincera, eu já abri esse grandioso celular e já estou usando mas eu queria mostrar pra vocês como que ele vem dentro da caixa e o que acompanha esse novo iPhone porque muitos de vocês já devem saber que aquele plugzinho que vai na tomada não vem mais a gente que lute pra comprar então vamos lá, ele vem assim nessa caixinha, então a caixinha do iPhone mesmo então abrindo a caixinha aqui, você já se depara com o celular, né eu escolhi o prata, que era o que eu mais queria e também é o mais difícil de encontrar ultimamente acho que foi o que se esgotou primeiro, então eu peguei o prata, não sei se está focando ó, ele é sensacional a borda dele, é toda espelhada, é incrível, eu achei ele maravilhoso e aí ele vem com esse negocinho de proteção aqui, ó, tá vendo? que eu coloquei aqui só para efeitos, porque como eu disse eu já abri então ele é assim e aqui já está todo o meu... o meu antigo iPhone eu já passei aqui, porque como eu disse eu já estou usando ele então também vou fazer algumas considerações e diferenças do iPhone que eu tinha para esse iPhone e já está com a película aqui certinha e eu também já comprei uma capinha uma capinha bem simples e transparente porque eu quero, né, que apareça essa belezura então eu peguei uma capinha transparente e aqui já está a minha fotinho, tudo bonitinho e daí que é mais que veio na caixa e aí dentro da caixa veio o cabo e vem esse manualzinho aqui dentro que tem também isso daqui, ó, que é para abrir o celular, né se você precisar tirar o chip e vem um adesivo da Apple olha que maravilha, gente, a Apple manda um adesivo mas não manda o plug para colocar no cabo, entendeu? então a leiga aqui pensou que ia usar o plugzinho para carregar o celular do iPhone antigo eu falei, ah, não tem problema, vem só o cabo mais o plug eu tenho porque eu uso do meu outro celular beleza, fica tudo show porém, foi uma carinha de palhaça aqui agora porque eu não sabia disso a entrada do carregador não é mais aquela de USB normal e essa daqui é USB-C então ela é menorzinha, tá vendo? e aí a gente tem que comprar outro, não tem jeito senão você não carrega o teu celular então é isso é assim que chega o celular, né, nessa caixinha linda, maravilhosa se a iluminação ficar oscilando é porque eu tô gravando com a luz natural e o sol resolveu aparecer neste momento bom, e o iPhone escolhido foi o iPhone 12 Pro Max de 256 GB e eu quis essa quantidade de GB porque o meu antigo, que era esse daqui o 8 Plus ele também era de 256 GB e como eu tive essa experiência com ele eu gostei muito achei que a quantidade de GB era muito bom pra mim porque eu gravo vídeos e gosto de muitas fotos então eu acabo deixando também muita coisa no celular e essa quantidade era ótima pra mim então eu resolvi continuar na mesma quantidade de GB bom, agora eu vou falar um pouquinho das diferenças dos dois pra vocês do 8 Plus pro 12 Pro Max o 12 ele é mais quadradinho nas laterais, ó ele é mais quadrado, sabe? e o 8 ele é mais arredondado não liguem que ele tá quebradinho porque eu derrubei ele no chão e quebrou mas é assim o 12 eu também acho que ele é um pouquinho mais grosso do que o 8 e a tela é um pouquinho maior gente, quase nada mesmo se eu olhando assim, ó é quase nada maior esse daqui porém, ele não tem o botão né, do 8 o 8 tem opa, peraí aqui o 8 tem esse botãozinho, né que você abre com só digital e o 12 não aí a primeira coisa que eu não gostei e acho que uma das únicas foi não poder abrir com a digital porque agora como a gente usa máscara, né na hora que a gente vai fazer o reconhecimento facial por máscara não dá então durante o dia no trabalho é toda hora ter que colocar a senha não tem uma opção pra eu colocar a digital e isso eu não gostei é... eu fiquei bastante chateada porque eu achei que pelo valor que ele é esse celular ele deveria é... ter todas as opções não interessa se a pessoa vai usar ou não vai usar ela vai usar o que for melhor pra ela, né então... o reconhecimento facial ele é muito rápido e ele é muito bom ele também consegue pegar é... o seu rosto numa meia luz, digamos assim não precisa estar totalmente claro pra ele ver que é você e abrir o celular porém, não tem esse negócio da digital então toda vez que eu vou abrir no trabalho que eu tô com máscara ele não reconhece e obviamente eu não vou fazer o reconhecimento com a máscara porque hoje em dia com a máscara eu acho que todo mundo é muito igual eu acho que... não sei se vale a pena porque outra pessoa pode abrir o celular também, né com a máscara mas aí toda vez que eu tenho que abrir eu tenho que colocar a senha deixa eu... ó... ele pede aí eu tenho que colocar a senha quando eu não mostro o meu rosto assim na frente e esse é um ponto negativo que eu achei é... no começo foi meio adaptação mesmo mas, como diriam os meus pais é muito fácil se acostumar a coisa boa, né então eu amei a câmera amei a resolução de tudo é muito melhor do que o iPhone 8 eu posso falar pra vocês assim sem sombra de dúvidas o iPhone 8 já era bom pra mim mas como ele quebrou ele não tava sendo útil, né a câmera frontal e eu faço muita coisa com a câmera frontal então isso tava me atrapalhando bastante e atrasando muito os meus trabalhos e agora uma coisa que eu queria muito que tivesse nesse celular era o modo retrato na câmera frontal eu queria muito isso porque eu faço muita foto sozinha então eu queria ter essa opção pra eu poder fazer porque eu adoro foto retrato e tem essa opção eu gostei bastante de usar eu também gostei muito da qualidade dos vídeos e da estabilização que ela dá é muito bom tipo pra vlogs e tudo vai ser tudo eu já tô planejando um vlog muito legal pra vocês então se você não é inscrito no canal se inscreve aqui e é isso eu acho que no geral é isso se vocês quiserem conhecimentos técnicos eu acho que tem vídeos muito legais aqui no YouTube que eu também assisti pra poder decidir qual celular eu iria comprar bom, resolvi gravar um pedacinho com o celular pra vocês verem a diferença da câmera frontal então esse agora que eu tô olhando é o iPhone 12 e este daqui é o iPhone 8 pra vocês verem a diferença como fica nas duas câmeras eu espero que vocês consigam ver a diferença que eu consigo ver eu gosto muito mais da qualidade do 12 obviamente mas temos que lembrar que também a minha câmera do 8 tá um pouquinho trincada então às vezes ela meio que não ajuda mas é isso espero que vocês gostem olha só na opção foto o iPhone 8 só tem essa opção de uma vez que é o que tá fazendo agora né como se eu fosse tirar a foto já o iPhone 12 tem o 0,5 o 1 que é o que tá e o 2.5 que é o que é o zoom então é muito legal porque o 0,5 ele expande a imagem você consegue ver muita coisa olha isso muito legal tô no mesmo lugar já o 2.5 ele traz tudo pra perto então é um zoom muito legal também e essa opção eu amei demais vamos ao que todos querem saber quanto eu paguei nesse celular bom eu paguei nesse celular 1400 euros e eu pesquisei o preço desse celular em várias lojas aqui em Portugal e todas as lojas tem o mesmo preço eu sei que no Brasil tem algumas lojas que fazem promoção e tudo e aqui em Portugal eu não vi promoção de iPhone desde o tempo que eu tô pesquisando pra comprar ele sempre custou o mesmo valor desde quando lançou 1400 euros então esse foi o valor pago no celular e é isso e se vocês quiserem que eu mostre tudo que tem dentro do meu celular quais os aplicativos que eu uso o que eu tenho como eu faço me conta aqui nos comentários comenta lá no Instagram também que eu vou ficar muito feliz de trazer esse vídeo pra vocês e eu vou mostrar tudinho completo todos os aplicativos que eu tenho e olha que não são poucos então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau